Pessoal, pra vocês fazerem essa missão, vai ter que entrar lá no acampamento, né? E pela rota normal dele, tá? Então faça todo o percurso, estão vendo ali o coelhão indo lá pro buraco, né? Então faça todo o percurso, se quiser dar uma acelerada pra chegar mais rápido, é uma boa. Então vou deixar rolar até chegar lá. Enquanto isso, se vocês quiserem ir tirando outras fotos de outros pokémons, pode tirar, fiquem à vontade, nada vai interferir na missão. E aí nesse momento, o que vocês vão ter que fazer? Você vai precisar acertar uma maçã na orelha dele. E na sequência, jogar uma bolinha de luz, antes dele sair do buraco. Então, joga a maçã, acerta a orelha dele e joga já a sequência a bolinha de luz. Aí ele vai dar um grande salto. E aí é esse o momento de tirar a foto. Beleza, pessoal? Então, pega ele bem na hora do pulo do buraco. E aí é esse o momento de tirar, fiquem à vontade 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 de tirar. E aí é esse o momento de tirar, fiquem à vontade de tirar, fiquem à vontade de tirar. E aí é esse o momento de tirar, fiquem à vontade 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 de tirar.